Música Quem não me conhece, eu sou o Everton, eu tenho uma empresa que se chama Azuki. Eu vou fazer uma apresentação hoje sobre o AZK, uma ferramenta que a gente está fazendo, uma ferramenta que a gente está construindo e lançando agora. Acho que vou ter que ficar aqui, né? Isso. Bom, vamos lá. O que os cenários a seguir têm em comum? Um novo projeto, projeto que você está inicializando do zero, algo que você está começando hoje. Um projeto que já está em andamento, algo que você está entrando, você entrou para uma empresa nova e aí você pegou esse projeto no meio do caminho. Ou mesmo quando, sei lá, você trabalha com consultoria, alguma coisa do estilo, você tem que arrancar aquele projeto da gaveta que já está há milhões de anos lá parado e da manutenção e resolver alguma coisa nele. Bom, tudo isso tem em comum a configuração do ambiente. Todas as vezes que você vai mexer em qualquer coisa de envolvimento, você precisa, antes de mais nada, configurar a sua máquina. Instalar um compilador, instalar um interpretador, instalar uma ferramenta para fazer deploy, instalar um gerenciador de pacotes, enfim. Você tem que fazer configuração desse ambiente. Em um mundo perfeito, o que acontece? Você baixa o código e executa ele. Simples assim. Mas a realidade é um pouquinho diferente. A gente acaba tendo que lidar aí com uma porrada de coisa antes de conseguir fazer a aplicação ficar em pé. Esse processo é meio complicado. Ele gasta dinheiro porque ele leva tempo, ele precisa de documentação. Nem sempre essa documentação está disponível. Você entrou na empresa, o cara tem um projeto com Erlang, com Node, com Ruby, tudo misturado. E você tem que instalar todos os ambientes dessas coisas, que às vezes você não sabe nem como começar. Ou às vezes, como você sabe fazer, o cara usou um estilo de configuração completamente diferente. Todos os scripts estão preparados para RVM e você está acostumado a usar o Xenvy, por exemplo. Então, tem uma centena de coisas que podem dar erro, que podem não funcionar e você vai gastar tempo. Mas grande parte dessas coisas podem ser resolvidas com duas palavrinhas aí. Isolamento e receitas. O isolamento, ele permite evitar a bagunça na máquina. Então, se eu tenho que lidar com vários projetos, várias versões, eu consigo isolar cada um desses projetos de forma no seu cantinho, eu vou conseguir evitar uma série de problemas na hora do desenvolvimento em si. E as receitas, elas me ajudam a configurar esse ambiente, prover as necessidades que esse ambiente vai ter, que essa aplicação tem para executar. Mas como que eu faço isso? Como que eu consigo obter essas duas coisas? Isolamentos e receitas que funcionam. A primeira resposta que vem à cabeça seria o script. Acho que a maior parte do pessoal aí usa algum tipo de script. Mas aí você começa os problemas. Você tem o XenvyHel aí. R-E-V-M, N-V-M, Xenvy, O do Elixir tem um, do Lua tem outro, do Python tem o virtual Envy. E assim, e vai indo. E cada um desses faz de uma forma completamente diferente. Uns usam scripts pra caramba de shell e alteram todas as variáveis de ambientes possíveis e as que elas não deveriam mexer também, ele altera. Outros criam uma série de links simbólicos que são, tem que ser removido e trocado todo momento e pode dar pau com a aplicação sua que já está rodando. Enfim, pode fazer uma sujeira, quem usou principalmente o R-V-M no começo, sabe como essa sujeira pode chegar ao ponto de você ter que formatar a máquina. Assim, ele fez bagunça mesmo, destruiu o seu ambiente. Então, sujeito a erros. É bem fácil acontecer alguma inconsistência se chegar a um ponto que não tem volta e você não consegue resolver. E outra, não tem garantia de que funciona. Uma variável de ambiente não vai garantir muito isolamento, não vai garantir que você tenha ali a versão certa. Quantas vezes você roda um negócio, puta, aqui não rodei o script de Envy, então não tem a variável que precisava estar setada. Eu não sei, às vezes, qual variável é essa. Então, vamos para a próxima opção. Virtualização. Puta, isolamento perfeito. Isolamento da máquina inteira. Eu tenho um negócio ali que, assim, a visão daquilo é completamente fechada para a aplicação que eu estou rodando. E funciona bem, tem inclusive segurança. Segurança em ambiente de desenvolvimento não é um requisito tão grande, mas você vai ter. Só que tem uma questão aí. Primeiro que isso é pesado para caramba. Rodar outra máquina virtual dentro da sua. E principalmente quando você quer fazer isso da forma bem feita, de verdade, quando você está usando um Vagrant, por exemplo, e você quer rodar a coisa completamente isolada, o banco de dados de um lado, a sua aplicação API em outra máquina, a sua aplicação de front em outra máquina, você tem três máquinas virtuais rodando. Isso começa a comer processo. A gestão disso melhorou muito, por exemplo, com ferramentas como o Vagrant, mas ainda assim é um processo muito manual. A máquina pode travar, pode dar inconsistência, perder o disco. Se você estiver rodando a sua aplicação com tudo não mapeado, mas os arquivos dentro de um Vagrant, com banco de dados dentro do Vagrant, e esse negócio capotar com o VirtualBox e corromper, você vai esforar bastante. Porque é um saco levantar isso de volta. Ah, mas eu uso lá, sei lá, eu uso o Chef e está tudo no Git. Aponta todo o sample de dados que você entrou na sua aplicação ali no banco de dados e foi para o saco. Então é um saco. É difícil fazer a gerência disso. E às vezes, quando eu quero que isso tenha boa performance e tenha boa qualidade, eu tenho que pagar caro. O VMware custa 50 dólares por causa da atualização dele, que sai mais ou menos ano a ano. E você vai precisar, porque você vai atualizar o Mac OS X, por exemplo, você vai precisar de uma versão nova do VMware. Então é caro. Não é nada barato, não. Então a gente tem uma outra resposta para isso, containers. Containers não é um negócio novo. Agora está mais em moda, vai sair inclusive um RFC de containers. Mas é um negócio que está junto com a computação desde a época dos mainframes quase. Se é que você não pode pensar que o mainframe era uma espécie de container. Mas tem um carinha novo aí na jogada que está dando essa mudança forte. Inclusive é por conta dele que está começando a aparecer uma especificação. Acho que uma boa parte do pessoal aqui já ouviu falar, que é o Docker. Quem já mexeu, quem já brincou, levanta a mão. Quem já botou alguma coisa em produção com o Docker? Puta. Quem está usando o desenvolvimento? Uma pessoa. Está usando para fazer o quê? Build, né? Você me falou. Porra, cara, mas vocês não estão usando o Docker, por quê? É tão facinho. Os conceitos são ótimos. Containers são uma forma de transportar seu projeto com tudo embedado. Você pega a sua aplicação, todas as dependências que ela tem, transforma num pacote e shippa isso. Foda-se o DevOps lá para botar essa porra em pé. Mas o dele não vai se foder não, porque é maior fácil rodar esse container. Está tudo junto ali, você pega, bota num Docker e executa. É lindo. E é verdade. De fato, é um negócio bonito para caramba. E quando você testa as primeiras vezes, assim, que você vê a parte de versionamento de arquivo, em que ele eleciona o seu sistema operacional inteiro, você fala, mano, aonde isso estava nos últimos 20 anos, sabe? De novo. Tudo balado, portátil. Então, todo mundo que pegar aquele container só tem que mandar ele executar, é um negócio puta sábio. Lindo. A gente pode pensar no Docker, em administração de alto nível, como se fosse uma máquina virtual. Para todos os efeitos, é a mesma coisa. A diferença é que ela usa o kernel do sistema operacional onde ela está rodando para executar aquela versão de sistema operacional. Então, ela não vai ter que emular toda a arquitetura de uma máquina virtual, que é o que realmente causa um custo muito alto. E, principalmente, ela não precisa ficar fazendo emulação de device. Assim, o que dá mais pau em virtualização é a emulação da interface de rede, emulação do file system. Essas coisas são bem chatas de virtualizar. E elas são as que mais dão probleminhas aí. Mas você pode pensar nela como uma máquina virtual para todos os efeitos. No nível do desenvolvedor, no nível de operação, é um CERGA root com esteroides. É isso. É bem simples. Não tem muito o que acrescentar nessa frase. Mas CERGA root é um negócio puta falho para caramba. Ele é assim, ele é uma casquinha. O CERGA root só foi feito para criar, fazer uma coisa. A hora de fazer a instalação do Linux, ele muda para o diretório onde ele vai e roda os scripts. É para isso que ele funciona. Eu estou exagerando. O CERGA root tem aplicações N para fazer várias coisas, mas ele é bem limitado. Ou seja, eu jamais usaria CERGA root para botar nada em produção, por exemplo. Só que aí entra os probleminhas do Docker. Ele tem uma interface muito granular para tudo o que você vai fazer. Então, assim, você pode configurar, rodar o container de diversas formas, fazer mapeamento de disco, fazer mapeamento de porta, configurar interfaces de redes das mais diversas formas. Você tem que lidar com a imagem que você vai usar para gerar aquele container. A partir daquele container, você pode pegar e gerar uma nova imagem. Os comandos não são em Unix padrão. São bem sacais de usar. Ele é muito propenso a erro fazer essas coisas. Por que ninguém aqui está usando? Docker é fácil, não é? Eu acho que não. Se ninguém está usando, e assim, já é a sexta vez que eu estou fazendo essa palestra, muita gente já viu falar de Docker, mas ninguém está usando Docker na prática. Porque é difícil começar a usar Docker. É difícil ter que ficar parando para pensar, eu, um desenvolvedor, que às vezes não entendo muito de DevOps, não porque eu seja ruim, simplesmente porque não posso perder tempo com isso agora. ter que entender de rede, ter que entender de porta, ter que entender de como vai funcionar o mapeamento de disco. Eu não quero perder tempo com isso. Quero codar. A resposta para isso é o AZK. AZK é uma ferramenta open source, basicamente voltada à configuração de ambientes de desenvolvimento. Ela faz isso através de um arquivo manifesto de alto nível. Mas o que é esse raio de arquivo manifesto? A descrição bem sucinta é um GenFile, é um GrandFile, é um Vagrant, é um VagrantFile, que descreve como é a arquitetura, como é a lógica da arquitetura da minha aplicação. Quais são os componentes que eu preciso para executar aquela aplicação. Mais detalhadamente, eu faço isso na forma de declaração do que são os subsistemas que formam o meu sistema principal. Qualquer que seja a aplicação web, ela pode ser pensada como se fosse um sistema formado por mais. Então, se eu tenho uma aplicação web Rails, com um banco de dados em MySQL, eu tenho um sistema, essa aplicação, eu chamo ela de blog, por exemplo, formado por dois sisteminhas internos. A minha aplicação, Rails em si, e meu database em MySQL, por exemplo. Além disso, ele especifica quais são as dependências entre esses sistemas. Então, se eu tenho uma aplicação front e uma aplicação API, eu posso, lá no manifesto, falar assim, essa aplicação front aqui, ela precisa que o sistema API esteja em pé. E como é a comunicação entre esses dois caras? Como esse cara, ou a aplicação front, tem acesso à aplicação API? Mas vamos exemplificar. Então, eu tenho aqui uma aplicação muito simples, web, um database. Eu vou entrar na pastinha dela lá, vou dar um azk init. O processo do azk init, ele é um auto-discover, por assim dizer. Ele tem uma máquina de julgamento lá, e ele vai tentar inferir o máximo de coisas que ele puder sobre a sua aplicação. Se ela é Node, se ela é Ruby, se ela é Python, se é PHP, qual banco de dados que você está usando, se você tem um grant file, se você tem algum outro sistema de rake, se você tem um make file, para tentar falar para você, olha, eu acho que você precisa disso para rodar esse ambiente. Para ninguém ter que ficar, ah, puta, eu vou usar azk, mas agora eu tenho que entender todo o arquivo manifesto, escrever um arquivo manifesto para as minhas aplicações. Até, inclusive, se você tem uma aplicação mais complexa, formada por vários subsistemas, o azk vai tentar identificar todas essas nuances aí, e propor uma arquitetura para você. Então, uma vez gerado o arquivo azk file, que é mais ou menos esse carinha, lá no começo, tem laser aqui? Ó. Aqui no começo eu tenho a parte de dependências, onde eu falo que a minha aplicação blog depende do sistema MySQL. falo qual a imagem de Docker aqui que eu estou usando, depois eu vou voltar como eu personalizo essa imagem. Como deve ser o provisionamento para que essa aplicação funcione? No caso aqui eu estou dando um bundle install, mas poderia ser um npm install. Isso aqui não é feito no... Opa! Eita! Vamos para frente. Isso aqui não é persistido dentro dessa imagem, é feito só no contexto dessa aplicação. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Aqui eu adiciono um balanceador de carga, porque eu posso levantar várias instâncias desse cara na minha máquina. E eu vou ter uma forma de acessar isso via um balanceador. Eu posso checar essa minha aplicação em stateless, de fato. O comando que eu estou usando para executar essa aplicação. A montagem, estou falando para montar o diretório atual, onde o azk file está dentro de barra azk, o nome desse diretório. Passando a variável de ambiente extra aqui. Falando que esse cara deve ser escalável por default para três instâncias. Aqui embaixo eu estou declarando o sistema de database, e falando que eu preciso de uma pasta que seja persistente dentro desse sistema. É chato, vamos passar para o que interessa, de fato. Azk Up. O azk pega as imagens que você especificou lá naquele arquivo, e levanta na sequência, fazendo a lincagem entre os dois sistemas. E é isso. É só acessar esse endereço na sua máquina, e a aplicação vai estar em pé. Relembrando, instala azk, azk init, azk up. Sua aplicação está em pé. Mas vamos fazer esse negócio funcionar, então? Vamos nós para um Love Code aqui, né? Começamos pelo bem, eu não consigo nem achar o mouse. Mais do que isso, não vai ter nem espaço para trabalhar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma aplicação Node bem simples, que eu vou mostrar como inicializar um ambiente para ela. A primeira coisa que eu vou mostrar... Opa! Eu não tenho Node nessa máquina, então eu preciso do ambiente com Node para poder executar essa aplicação. Vamos dar uma olhadinha na aplicação em si. É uma aplicação bem simples. Ela pega aqui quatro variáveis de ambiente, azk name, redis port, redis host e uma porta. Se tiver essas duas variáveis de ambiente, ele vai adicionar um contador de visitas nesse cara, senão ele vai mostrar só a variável azk name. Eu estou usando o Express.js para fazer o frameworkzinho web desse cara. A azk init.js gerou para mim o manifesto. Comi um pedacinho lá, mas é isso aqui. Ele usou o nome da pasta para setar o nome desse sistema, sugeriu aqui para mim uma imagem de Node, sugeriu a parte de provisionamento com npm install, o comando é Node Index para carregar, e é isso. Verificando a imagem, provisionando, e está em pé. Opa! Opa! A aplicação está rodando. Está mostrando aquela variávelzinha de ambiente lá. Agora eu vou dar um scale para mostrar aquela coisa das instâncias. Pronto, tenho três instâncias. Se eu começar a bater aqui, o finalzinho do id ali vai mudar, porque ele está batendo em servidores diferentes, usando um road hobby para fazer isso. Observe aqui lá em cima, eu não tenho nada de porta, é o nome da aplicação que eu acesso. Eu não tenho que ficar configurando porta, eu vou poder usufruir do autocomplete do meu navegador sem ter que ficar preocupando com isso. Se tiver várias aplicações, eu não preciso ficar lembrando em qual porta do local host essa aplicação está rodando. Beleza! A gente mostrou aqui a parte simples de fazer isso funcionar. Vamos agora adicionar o Redis nessa equação para a gente ver essa parte de comunicação entre dois sistemas. Primeira coisa que eu preciso para trabalhar com o Redis em Node é instalar a lib de Node para isso. Espera aí, mas eu não tenho NPM install, já que eu não tenho Node. Como eu faço para obter um shell no contexto daquela imagem de Node que a gente tem? A ZK Shell. Ele me dá um shellzinho e aqui eu tenho Node para mim usar. Automaticamente, a pasta dessa aplicação está mapeada aqui também. Então, isso está rodando dentro de um container isolado lá dentro do Docker. Beleza! Esse cara está instalado. Os outros caras foram instalados naquela hora que a gente rodou o... deu o start, ele fez o provision com o NPM install. SUS! Agora eu preciso adicionar o Redis nesse carinha. Adicionando a dependência chamada Redis. Está dando para ver isso? A cor está ok? Está ok? Ixi! É, vai ter que ficar essa mesmo. Eu poderia dar qualquer nome para esse cara, essa dependência aí, o nome poderia ser qualquer um, mas como ele está esperando RedisPort, RedisHost lá como variável de ambiente, a variável é dada por esse nome aí. Então, eu vou manter esse Redis. vou pular aqui para a linha 31 e adicionar esse carinha como um novo serviço. Falando que eu preciso da imagem do Redis. Eu vou falar também que eu preciso daquela pasta persistente, já que é um banco de dados, para não ficar usando mapeamento de arquivo, que aí usa NFS, o WZK faz isso por trás, seria muito lento rodar um banco de dados gravando via NFS. Então, você fala que você precisa de uma pasta que vai ficar dentro da estrutura do AZK e que essa pasta tem que estar mapeada em um determinado local. E é isso. E é isso. Então, eu já tenho um Redis ali em pé. Como eu preciso de uma variável de ambiente dentro do Node.example para ter acesso ao Redis, eu preciso restartar a aplicação Node.example. E agora que tem a variável lá, ele começa a usar o banco de dados para fazer a contagem. Já tinha um incremento porque essa pasta já estava persistida, ela é persistida com o ID do manifesto. Como eu gerei o manifesto no mesmo local, ele gerou o mesmo ID para esse cara. Se eu der um Scale agora, os três servidores vão ter acesso a esse carinha. Ah, mas eu quero bater no Redis. Como que eu faço para poder usar o Redis CLI? O status aqui para eu ver qual é a porta onde o Redis está rodando. Abro um Shell, só que dessa vez, em vez de usar o sistema padrão, que é o primeiro, Node.example, eu vou usar o sistema do Redis. Redis CLI, aí a ZKDEV, na porta, 49156. O NIE, não poderia ser o protocolo do... Não, porque está rodando dentro da estrutura do AZK, então você tem que usar o AZK.dev. Está rodando dentro do container de forma isolada. Esse cara não tem como fazer um balanceador de carga, igual eu faço no caso do HTTP, porque balancear a carga de protocolos desordiados não é assim que funciona. Quando eu rodo, como um sistema está ligado ao outro, através da declaração de dependência aqui, quando eu rodo, então aqui, a ZK shell no sistema Node.example. Por padrão, ele sabe, se o sistema está conectado, então eu já vou fazer o mapeamento de uma variável de ambiente. Ah, beleza, eu estou usando uma SQL no Ruby, por exemplo, e aí eu quero que essa variável de ambiente, além do porta e do Redis host, ela também tem o nome do usuário e o nome do banco. Como que eu faço para declarar esse tipo de coisa? Eu viria aqui e falar o seguinte, export envs. Qual a variável que eu quero? Redis ou URL? Essa parte de export é coisa do AZK, essa ligação. A imagem, ela não fala nada sobre isso. Essa imagem, ela só fala o seguinte, o Redis tem uma porta tal, é a única coisa que ela faz, que inclusive, no AZK, você pode adicionar uma entrada aqui, portes, e sobrescrever ou adicionar portas extras, quando é um serviço, por exemplo, um RetinqDB que usa 3, 4 portas. Aí você vai inferir o concatelor, o Redis, portes. Isso, exatamente. Mas eu posso adicionar dessa forma extra, onde eu vou botar aqui user, password, e aí eu tenho os coringas para falar host e port. E aí lá dentro do Node.example eu vou ter um Redis URL onde eu tenho essa entrada aí. Beleza. Mas aqui, a gente já tinha a aplicação. E quando eu não tenho a aplicação, se eu quero usar, por exemplo, Rails, eu não quero ter que escrever toda a estrutura da aplicação Rails na mão, e aí dá um ZK init e o negócio começar. Como eu faço para fazer um Bootstrap do zero? O Rails é mais lento para fazer o Generate, eu vou usar o Node, mas Rails funciona, tá, galera? Shell, a mesma coisa, só que aqui agora muda um pouquinho. Em vez de eu fazer, eu vou fazer isso aqui fora. Vou remover esse carinho. Em vez dele, porque aqui não tem um ZK file, então se eu tentasse dar um Shell aqui, ele ia falar, pô, mas eu não tenho o manifesto. Só que se você rodar o Shell com um parâmetro, image, você pode falar Dockerfile, Node.js. Você pode passar uma imagem qualquer que tem lá no índice do Docker. E aí, ele vai baixar essa imagem, pegar a pasta atual, automaticamente fazer o mapeamento para você, e aí você pode dar npm.new. Acho que npm.new.blog, né? Ou emit. Ele gerou na mesma pasta aqui, mas ok Aqui no caso do Rails você pode dar um new pasta blog, ele geraria a pasta blog, então vamos criar aqui blog Aí agora foi ok Estou rodando sem o bash, beleza, gerou o carinha aqui, posso sair, a pasta vai estar criada aqui, eu entro nela e dou uma zk init Então dessa forma eu consigo ter acesso a um generator, eu poderia ter pegado uma imagem já com Rails e dar um zk init ou um zk shell Com essa imagem eu teria o Rails para fazer o bootstrap do negócio Então aquela coisa, a zk instala, a zk init, a zk up Mas como funciona essa tranqueira toda? Então você tem dentro da sua máquina A pastinha do seu projeto ali, seu editor preferido, seu browser preferido O azk rodando, o azk usa por trás um agentezinho para ficar rodando a sua máquina Esse cara é responsável por fazer a execução dos processos e monitorar isso Ele mesmo vai gerenciar o docker para você Então quando você dá um azk start, o que esse cara faz? Ele se comunica com o azk, o azk se comunica com o docker O azk fala o seguinte, olha, o docker não tem ainda as imagens que eu preciso para rodar essas aplicações Esses sistemas Ele vai lá e busca isso do índice de imagens do docker Esse índice pode ser o público, que é index.docker.io Ou poderia ser um índice privado que a gente levantou para ter as nossas imagens Ele vai baixar as duas imagens, uma para a aplicação e outra para o banco Vai pegar essa imagem e inicializar um container Uma instância que a gente pode chamar de instância do database Vai inicializar as instâncias da aplicação web A partir daquelas imagens Vai fazer aquela linkagem via variável de ambiente e configuração de rede Esses caras vão estar isolados, uma rede entre eles Aí eu faço acesso pelo browser naquela URL que a gente pode customizar Ou pode usar aqueles coringas para facilitar O azk tem um balanceador Ele vai bater lá na aplicação web e responder para o meu browser A vantagem é que eu não preciso mudar o meu set de desenvolvimento Eu não tenho que passar a fazer um SSH e trabalhar com Vim dentro de uma máquina virtual Eu uso Vim, eu uso TextMate Eu trabalho do jeito normal Eu tenho uma série de scripts na minha máquina que automatizam coisas Posso continuar rodando esses scripts ali Vou ter que mudar para que usar o comando do azk shell antes Mas vai continuar funcionando Você dá um mount das coisas dentro do Docker? Sim O mount do diretor também? Isso, ele faz o mapeamento automático Você pode usar o azk em qualquer pasta do seu sistema Mac, Linux, ele vai fazer os mapeamentos automáticos Eu vou falar dessa parte agora Então o que que a gente tem aí? Um conceito novo Só vou falar um pouquinho agora sobre os conceitos que a gente foi abordando Conceito de imagem Imagem é uma cópia de um ambiente pronta para uso Você pode pensar nela como uma imagem de VirtualBox, por exemplo Uma imagem de sistema operacional A diferença básica entre essa imagem e uma imagem de Vagrant É que um Vagrant vai com um kernel As imagens do Docker, elas são tudo menos o kernel Então é um sistema Linux compilado Pode ser um CentOS, pode ser um Ubuntu Pode ser um Vanilla seu que você pegou do zero Eu quero ter uma imagem lá no Docker Você faz tudo com uma base de árvores Então você tem uma imagem inicial de Ubuntu 12.04 Quero Ruby? Eu pego essa imagem, instalo Ruby e crio uma nova imagem para mim Se eu quero criar uma imagem do zero Quero criar um sistema operacional ali dentro Tem uma imagem scratch, vazia Onde eu jogo alguma coisa lá para dentro Essas imagens estão disponíveis nesse endereço Mas elas podem ser customizadas De que forma? Primeiro via Dockerfile Então eu crio um Dockerfile Que é uma espécie de um scriptzinho shell Tem umas entradas específicas nele Onde você vai fazer Falo qual é a imagem Aquela coisa que eu falei Você tem que definir uma imagem base Pode ser scratch Mas pode ser no caso aqui Ah, eu quero adicionar Rails Com a customização específica aqui da ptec A ptec vai lá Pega uma imagem de Ruby Que ela acha que está ok Adiciona as coisas que eles querem Aqui, por exemplo Eu estou adicionando image magic nesse caso E aí eu tenho uma imagem nova para ser usada Eu posso pegar isso aqui E botar no repositório no GitHub E ir lá no índice do Docker e falar assim Todas as vezes que tiver um commit novo nessa tag Ou no master Gera uma nova imagem para mim E automaticamente ele pega do seu GitHub E gera essa imagem Você poderia ter junto com esse arquivo do Docker Você pode ter outros assets em arquivos de script e tudo mais Só que você tem como fazer isso de uma forma mais fácil dentro do azk A primeira forma é você embedar os comandos Que seriam no Dockerfile Direto dentro do azk file Então aqui eu estou declarando Em vez de usar uma imagem que está no índice Eu estou declarando uma nova imagem E estou declarando que ela está sendo feita com base nessa E os steps adicionais Ou ainda Se eu já tenho um Dockerfile junto com esse projeto Se vai ser uma coisa mais extensa E aí tem uma série de coisas para me adicionar no meu Dockerfile Eu posso usar um Dockerfile aqui mesmo Uma vantagem é que o Dockerfile só funciona com um arquivo chamado Dockerfile O azk você pode apontar qualquer comando aqui Que esteja na síntax do Dockerfile Então essas são duas formas de no azk Você gerar uma imagem local E não precisar usar o índice por exemplo Mas tem que ter consciência que assim Quando o cara baixar isso aqui Você desenvolvedor baixou o que o outro fez Essa imagem vai ser gerada na hora Então isso vai consumir um pouco mais de tempo O melhor é que você coloque isso em um índice lá Se você está com uma coisa mais robusta Ou cria um índice local Ou adiciona no índice do Dockerfile Assim, valia muito a pena você criar Uma cópia de índice do Dockerfile localmente Já não está valendo mais a pena Porque eles lançaram isso como serviço Então você pode pagar lá e ter repositórios privados E assim, essas imagens são grandes 300, 400 megafile Então vai ser coisa que vai consumir banda Às vezes é melhor manter isso lá como serviço E aí para usar elas no azk mesmo É um processo bem simples A mesma coisa que você usava as que estão no índice Respondeu a sua pergunta? Isso Usando o esquema de build do Docker Eu vou baixar a imagem que você indicar aqui Isso Isso Você poderia fazer isso com a imagem Bota ela no índice E aí depois você passa a usar ela aqui Para as suas aplicações, por exemplo Mesmo no caso de vocês, vocês tem que usar o scratch Que é uma imagem que está no índice O scratch é uma imagem zerada A partir de onde você cria Isso, isso Mesmo que seja vazia Você tem que puxar pelo menos essa E depois você pode trabalhar com uma árvore inteira de imagens Sistemas A gente falou de system of system Mas o que é essa parada? Um projeto, uma aplicação, mesmo que simples Pode ser vista como um sistema de sistemas Aquilo que eu falei um pouco lá antes Esse conceito se chama system of systems Então Ele serve para uma aplicação super simples Uma aplicação web e um database Mas esse conceito se aplica a projetos grandes E essa metáfora ajuda com que o AZK funcione Porque assim Pode ser para um cara menor Ou para um cara que está em um sistema gigantesco Igual a gente já viu no Abril, por exemplo Quem teve contato Lá tinha um sistema gigante Com várias APIs, várias coisas E levantar isso na sua máquina era um inferno Então essa aplicação grande também vai funcionar É aquela coisa É aquela coisa Você pode declarar vários sistemas Aqui dentro do AZK file E fazer a linkagem entre esses caras Aí vem uma citação do nano Ambientes podem ser complexos Ou não podem ser desordenados Você pode ter uma arquitetura complexa Onde vários pedaços Estão se comunicando E são estruturados em linguagens diferentes Mas você precisa ter uma sanidade De como essas coisas se conversam Se você não souber como A aplicação API Depende do web Que depende do database Que depende do Elasticsearch Ou qualquer coisa desse tipo Você se perde facilmente Vamos falar um pouquinho das coisas que estão envolvidas A ZK CLI Então é a ferramenta de linha de comando Que automatiza as tarefas Ou pilota o AZK O AZK init Aquele que a gente já viu Então aqui tem a geração de sistema em node Ele detectou Aqui é uma aplicação formada por vários sistemas Ele detectou uma aplicação front Uma aplicação API baseada em Rails Que essa aplicação API usava Mongo E detectou que tinha um generator baseado em grunt Dentro da aplicação front Então ele vai propor todo um AZK file Para você inclusive rodar essas tasks de grunt Para fazer, sei lá, compilação de assets, por exemplo Eu mostrei lá o AZK start Mas a gente vai ter na verdade O comando chamado ZK up Que levanta tudo O AZK start é o comando granular Para você estartar sistemas individuais Então você tem o start, stop, status e o scale Que é aquilo que a gente já viu lá no demo, né? O AZK shell, que é o comando mais abrangente aí Você pode rodar um único comando No caso você estiver fazendo, por exemplo, um shell script Ou qualquer coisa desse tipo Onde você não tem, sei lá, a alocação de um TTI Ou você pode chamar um shell específico Passando aqui, eu quero um bash Por padrão, o AZK sempre vai BIM SH Por que que ele faz isso? Porque se eu estiver usando um busybox Igual eu uso, por exemplo O AZK faz dog food aí pra caramba Parte do AZK já roda dentro do AZK O balanceador de carga e o DNS Roda usando o próprio AZK Então, essas imagens que são muito básicas Elas não tem o bash Mas tem como você especificar uma entrada lá no AZK file Falando que você quer que sempre chame o bash Aqui para ficar mais fácil Você tem algum tipo de script Você também vai poder fazer uma coisa Você vai poder adicionar no AZK file Um A de BIM Esse cara é basicamente os mesmos comandos Que você passa por shell Mas ele vai gerar um arquivo no ponto Dentro do seu projeto Ponto BIM barra o nome que você colocar aqui Isso facilita muito Na hora que você está Em vez de ficar fazendo um monte de alias E aí, às vezes, os alias não tem contexto com o AZK Esse cara aqui vai ter o contexto Dessa, da onde está esse AZK file E aí você pode, a console Ele vai direto pro console do Rails já Uma coisa que o pessoal que usa o bundler Usa bastante o Generate BIMs lá O agente É um cara que roda por trás do AZK Ele é responsável por manter o docker funcionando Fazer balanceamento de carga, sincronização de arquivos Ele que toma conta da estrutura ali Que está rodando por trás do AZK A ZK deste bird É um cara que a gente está projetando também Isso aí é só um esboço bem básico Vai ser uma espécie de front assim Onde você vai poder acessar com mais facilidade Coisa sobre logs Mas você também vai poder fazer todas as ações que você tem na CLI Mas esse cara basicamente é o CLI Só que escrito usando o Node Web Kit Ele vai facilitar muito a vida da galera que não é desenvolvedora Assim, a gente sabe que o time não é formado só por devs de back-end Às vezes você tem um cara de front-end que é mais junior Ou você tem um QA Você tem um cara de P.O. que precisa ver aquilo funcionando Hoje o P.O. precisou da aplicação rodando a máquina dele Puta, fodeu Eu uso um milhão de coisas para configurar a minha máquina Até eu configurar a máquina desse cara aqui De novo, dog food pra caramba O meu sócio ele revisa várias das coisas que eu faço Inclusive a gente estava revisando o site do AZK Assim, ele não manja de programação, não tem ambiente nenhum O site do AZK foi só ele falar o AZK E dar um AZK Up que estava rodando na máquina dele E ele pôde fazer as customizações e tudo Um cara de QA, por exemplo, poderia fazer o seguinte Eu quero desabilitar a API e ver o que acontece na minha aplicação Caiu, desliguei a API aqui, o system API E vejo o que que rola A ideia inclusive do AZK nesse ponto é o seguinte Você ter como, sem precisar ficar mexendo no seu GIT No seu controle de versão ali Você falar assim, eu quero rodar essa tag dessa aplicação Que está clonada na minha máquina E aí você consegue rodar Junto com a versão atual você consegue rodar Eu queria saber como estava naquela versão X lá atrás Então com o AZK você vai poder fazer esse tipo de coisa Mas não é só isso O AZK também traz boas práticas para o dia a dia do desenvolvedor Ele é agnóstico Então assim, a ideia é que isso aqui seja usado para qualquer linguagem open em geral Para quem usa Java com Eclipse e para quem usa .NET Essas coisas não fazem tanto sentido As ferramentas de IDE deles já controlam a maior parte desse tipo de coisa Mas para open em si é ok Então assim, multi-stack Cada vez mais a gente tem que lidar com coisas rodando em versões diferentes Tem muitos projetos usando Ruby e Node para fazer a compilação de assets, por exemplo Uma coisa que a gente... Um projeto que eu vou mostrar depois aqui Que a galera já está usando para caramba o AZK Os caras tinham lá que Puta, eu tenho que configurar um servidor de SMTP para fazer teste Em produção eu uso o SendGrid Mas local que eu vou fazer o que? O cara pegou o MailCatcher Colocou ali como um sistema Mapeou as postas do MailCatch Todas as aplicações tem acesso Ele tem acesso ao MailCatch para poder ver os logs de SMTP Beleza, esse cara dominava Ruby Mas vamos supor que você seja um programador Python Um programador PHP Você não domina a instalação de ambiente Ruby Para rodar o MailCatch Não tem problema, adicione esse negócio no sistema E o AZK vai tomar conta para você da configuração daquele ambiente Então assim, é agnóstico mesmo Vamos poder usar qualquer tipo de ferramenta Estava começando com mais gente aqui Tem caras usando o CPU Ambientes com Go, Node e Ruby Beleza, o cara entrou Para configurar tudo isso é um saco Balanceador de carga Todo mundo aí está indo para Paz e Cloud E aplicações escaláveis A gente estava falando de deploy na AWS aqui agora há pouco Vou lá e levanto um monte de máquina Mas ambiente de desenvolvimento Eu não testei se a minha aplicação era stateless E agora ela só funciona com uma instância E aí, fudeu Beleza, então vamos botar um balançador de carga Mas quem configura o balançador de carga? Quem aqui tem um balançador de carga configurado na máquina para desenvolvimento? E a coisa mais simples do mundo de configurar Então vamos embedar esse negócio junto e assim Sem trabalho, sem ter que ficar preocupando com esse negócio ali É claro que isso não é um balançador de carga para produção Mas ele já me dá essa questão de saber se a minha aplicação é stateless ou não E facilita pra caramba a minha vida na hora de fazer teste DNS Porra, mano O DNS existe desde antes do computador quase E a gente ainda continua acessando tudo em localhost E tendo um trabalho da porra Para poder acessar as coisas na máquina A gente tem tempo de desenvolvimento Eu quero testar se algum esquema de Checagem de hostname Que a aplicação muda, alguma aplicação mais complexa Eu não tenho como porque eu não tenho o DNS configurado na máquina O sistema de container imagem Ele torna trivial o processo de apagar todo o meu ambiente E levantar ele de novo para ter certeza que essa porra funciona Então, puta, cheguei em um estado em que tipo O AZK já não ajuda você Já evita que você chegue nesse estado onde as coisas não funcionam Mas às vezes você pode cair Cheguei em um estado onde não está funcionando Arranca isso tudo e levanta de novo O AZK Start é segundos que ele leva Uma vez que as imagens estão baixadas Assim, ele não precisa baixar de novo É um comandinho Então isso ajuda muito a gente ter essa coisa De infraestrutura imutável Que é saber se assim, partindo do zero Eu consigo levantar minha arquitetura toda de novo Ou a minha máquina funciona Mas não funciona do amigo do lado O famoso it's worth for me Funciona, foda-se aí você Alta performance, assim, então não é como Usar um outro sistema de controle Baseado, sei lá, em uma máquina virtual Que é muito pesado Então o negócio funciona, vocês viram ali Segundos para obter um shell baseado em container É instantâneo a coisa É muito baixo o footprint para usar o AZK O AZK in it vai te ajudar pra caramba E assim, os comandos são bem simples É um AZK up, basicamente é essa a sua rotina de desenvolvimento Eu quero impactar o menos possível no seu dia a dia E a ferramenta é para ser uma ferramenta Unix-like Assim, a hora que forem reportar qualquer coisa Abrir issue, pensem nisso Fala assim, plugin, você falou que era para ser simples Mas eu estou tendo que mudar minha vida nesse ponto aqui E a gente vai tentar rever alguma coisa Tá, como que eu instalo esse negócio? Instalo o Docker, instalo a AZK O Docker está disponível como pacote para a maior parte das distribuições Linux É bem fácil instalar ele no Linux Sim, mas só para Linux e Mac e Windows? Como eu faço? Aí vem uma pergunta que assim, sempre acaba acontecendo o seguinte Mas se a gente está falando de deixar de usar máquina virtual Por que eu preciso de máquina virtual no caso do Mac e no caso do Windows? Porque como o Docker só roda em Linux Eu vou precisar pelo menos de uma máquina virtual Já é bem diferente de ter que rodar várias máquinas virtuais Para aproveitar de fato o que o Vagrant tem a trazer para mim Eu tenho algumas ideias de como inclusive arrancar a máquina virtual aí da equação Eu estou conversando com um cara muito bom aí de kernel O Tony, que a gente estava falando dele mais cedo Então a ideia é talvez shippar essa parada aí E trocar por um kernel em user space Dá para ser feito isso aí E aí vai tornar ainda melhor Mas por enquanto a gente tem uma máquina virtual Mas sim, não se preocupe com essa porra não O AZK vai tomar conta para você Não tem que ficar levantando e descendo essa máquina não O AZK faz todo o processo Instalou o VirtualBox, o AZK vai lidar com isso Mais para frente a gente vai ter suporte a VMware também E vai ter suporte a Windows que a gente ainda não tem Então por enquanto a instalação está assim, meio feia Você tem que clonar o repositório e rodar o AZK com a figura O AZK não vai sujar seu ambiente Ele é autocontido, então assim, ele usa Node para a maior parte das coisas Mas isso vai estar instalado dentro do contexto dele Você apagou a pasta do AZK, você apagou o AZK do seu sistema E não vou mexer em variável de ambiente sua nem nada A única coisa que fica fora da pasta do AZK É uma configuração de DNS que eu adiciono em um arquivo lá do ETC É bem fácil também, eu te aviso na hora que você rodar esse configura onde esse cara está Mas em breve isso vai estar disponível também como um pacote de instalação E aí vai facilitar bastante a vida na hora de fazer essa instalação Fuck Tá, beleza, o Docker está aí, por que eu usaria o AZK? Fizeram muito essa pergunta quando o Docker apareceu Porque já existia o LXC Por que eu usaria Docker se o LXC já existia? Porque facilita pra caramba a sua vida Lidar com o LXC diretamente era quase impossível Por que eu usar AZK sobre Docker? Porque o Docker é muito granular Ele é uma ferramenta de baixo nível para a infraestrutura Ele é ótimo, mas é para aquele cara que pode perder tempo tentando fazer configurações e scriptar e fazer coisas malucas No dia a dia eu quero baixar o código e rodar O Docker é muito em cima dessa coisa Ele é uma abstração de infraestrutura, das máquinas É você pensar em como você vai substituir virtualização, Zen, essas coisas por máquina O AZK é focado no sistema O AZK é focado na arquitetura funcional da sua aplicação É quase como se fosse a sua arquitetura executável Chef Ansible e AZK Esses caras não cancelam um ao outro Uma das coisas bem difíceis nesses caras aqui é dar o bootstrap inicial Como que eu configuro esses caras para depois rodar eles? O AZK facilita isso, então complemento Você vai poder continuar dentro da parte de provision Ou da geração de imagem usando esses caras O AZK vai além porque ele faz toda a gestão de execução dessas coisas É um pouquinho diferente de só configurar a máquina Isso eu já respondi E nesse caso por que o AZK ainda não está funcionando no Linux? Porque era mais fácil fazer o AZK para Linux do que para Mac E eu queria que ele funcionasse Mac em Windows Então eu fui em cima do desafio de fazer ele funcionar onde o Docker não era suportado Porque agora suportar Linux é bem trivial Na verdade ele já foi feito para suportar Linux O que eu ainda não tenho é uma rotina de instalação bem feitinha para Linux É só por isso que a gente ainda não tem uma versão para Linux A gente está na 04 e a semana que vem eu vou começar a trabalhar na 05 E a feature principal dessa versão é suportar Linux Ele já é suportado Mas é só por questão de configuração O processo de instalação é meio zoadinho Basicamente por um único item No Mac você tem um esquema onde você pode adicionar ETC-resolvo-azk.dev Para que o DNS funcione só para azk.dev Então você tem um DNS específico para aquele domínio No Linux você não tem como fazer isso Então eu tenho que configurar um DNS que você vai ter que adicionar ele nos seus DNS gerais E aí a coisa vai funcionar É só por isso É só porque eu achei que assim Eu não quero que isso seja difícil para ninguém Então eu ainda vou repensar esse processo O ZK é para ser fácil de instalar e usar O que fazer para o Mac também é cultura Então é mais fácil para mim Eu uso o Mac A necessidade do ZK vem do fato de que eu tinha um Mac bem tosqueira Que não suportava VirtualBox A gente tem aí alguns desafios Primeiro melhorar algumas coisas de performance Principalmente na parte de share de arquivo Perguntou sobre essa parte de share Como funciona isso no Mac? Quem usa o Vagrant está acostumado a usar o share de arquivo virtual Via protocolo SMB, que é o nativo do VirtualBox Ou usar via NFS Eu uso NFS, só que diferente do Vagrant Eu não uso o NFS que vem originalmente no Mac Porque eu precisaria que você digitasse sudo e rodasse serviços E cada pasta que você vai rodar Que fosse fazer o mapeamento Ia precisar que você entrasse com a senha de novo Para não fazer uma abertura de expor alguma coisa de segurança Então eu rodo um servidorzinho de NFS em user space Esse cara é bem simples Só está configurado para dentro da máquina virtual E ele dá uma boa melhorada inclusive Em termos de performance comparado ao NFS nativo do Mac Só que ainda é uma coisa a ser trabalhada Principalmente por isso aqui Ainda não suporte a Event I.O. Então se você usa Grant, se você usa Guard Se você usa alguma coisa desse tipo Você vai ter que fazer para o long pull Vai ter que ficar batendo para ver se tem modificação É uma issuezinha, eu ainda estou pensando em como eu vou resolver isso aqui Tem alguns caminhos Um é reescrever um sistema de share de arquivo Que pode ser muito mais simples que um NFS Usar um fuzz.fs para montar arquivo O fuzz.fs suporta a Event I.O. e talvez resolva Uma outra opção é usar R5 como os caras do Vagrant estavam usando Mas você tem que ficar fazendo muita configuração para isso funcionar Eu quero que seja transparente E, por último, adicionar no AZK Um esquema de API versus regras Que você possa fazer o que você faz nessas ferramentas Igual o Guard e o Grunt Para fazer um observe dos arquivos localmente E executar uma tarefa dentro de um container Esse talvez seja o mais fácil de fazer Mas ele é meio impactante Porque você vai ter que aprender um novo estilo E talvez você já goste de usar Guard Ou já gosto de usar o Grunt, por exemplo Mais opções de comandos Assim, a versão que vocês viram ali A 03, a 04 está saindo agora O AZK ainda está bem limitado ali de comandos Tipo, ah, não tem um comando para fazer um reprovision Não tem um comando para dar um reload nas imagens Isso está saindo agora É um desafiozinho que a gente estava tendo para resolver Você não tem como ver os logs ainda direito Você tem que fazer uma multretazinha lá para fazer os logs Apesar de quando ele falha, agora ele já mostra os logs Suporte a mais sistemas operacionais Esse é um desafio grande no Windows Mas pela questão das ferramentas de linha de comando ali A hora que a gente tiver o dashboard vai ser mais fácil também E essa questão do file system aqui Que é... não tem ele para Windows Então talvez realmente tenha que escrever um share de file system próprio O status atual, o AZK está no 04 Está disponível nesse endereço Que passou a ser disponível hoje de fato Antes a gente estava redirecionando para o GitHub Mas agora tem uma página do AZK com mais informação Um pouco mais de descrição sobre o AZK file Nos próximos dias a gente vai estar melhorando inclusive a documentação Que está por enquanto baseada só nesse readme no exemplo Então a gente está trabalhando para aumentar essa documentação Ter por exemplo, muito mais imagens para suportar vários tipos de ambientes diferentes Então o suporte por enquanto é feito por isso E-mail, pode entrar em contato comigo Vou deixar meus cartõezinhos aqui Eu quero só mostrar mais uma coisa Aquele projeto que eu falei que já está usando o AZK Esse é o AZK file dele Então você pode observar que assim Os caras tem um sistema já bem grande Então tem ali uma aplicação chamada Hades Uma chamada Zeus E todas as dependências delas aqui de relação Então tem algumas que usam Ruby Outras que estão usando Ruby com Node Tem aqui um Redis Aquela parte do MailCatch lá que eu falei Então que o cara mapeou o MailCatch foi super simples de estar lá Eu estou usando esse exemplo porque assim É um cara que já está usando Ele está bem satisfeito com isso Ele teve uma coisa interessante Entrou dois caras novos nessa semana no projeto E assim, literalmente os caras instalaram o AZK e deram o AZK Start Esse foi o tempo de configuração da máquina desses caras Tem um deles lá que já tinha Ruby Eu não faço nem ideia de como é que está esse Ruby Porque tem meses que eu não mexo nisso aqui Se ele fosse tentar acertar a máquina dele para rodar todo o ambiente Ia ser um custo enorme Ele baixou o código, deu o AZK Start e a coisa estava rodando O sitezinho do AZK Está no ar agora, tem um gif de exemplo Informações sobre os features Aí essa parte descritiva um pouco melhor do AZK File Vamos falar sobre os cases Depoimentos da galera aí que já testou Então tem gente do Twitter, Heroku E assim vai É isso galera Perguntas? O que vocês acharam? Feedback? É que eu estou usando a última versão naqueles exemplos que eu mostrei Mas eu poderia É o mesmo formato do Docker Poderia especificar a versão da imagem aqui As imagens no Docker você pode Aquela parte que eu falei de autobuild Você pode colocar uma tag no GitHub E ele vai gerar uma imagem com base naquela tag E ser um esquema de versionamento dele para essas imagens Então eu posso ter redes em diferentes versões Usando a mesma imagem Mais alguém levantou a mão? As portas elas ficam disponíveis? Não, elas só estão disponíveis Da sua máquina para a máquina virtual Ou quando você estiver usando no Linux Só mesmo para o contexto de rede da sua máquina Não estão abertas para fora No caso do Rails vai funcionar lindo porque o Rails não usa event.io para isso Ele fica batendo lá para poder verificar se está alterando Igual eu falei, só os casos onde você estiver usando event.io Você vai ter que setar flag para falar Eu quero que você fique verificando os arquivos para mim Mas no caso o Rails já funciona de boa E tem algum modelo proposto para colocar isso em produção? Por exemplo, que facilita o nosso de criar imagens de desenvolvimento e tal Mas eu poderia usar essa imagem de alguma maneira de introdução? Não parecia usar toda essa configuração dele para implementar uma introdução Famoso jargão Boa pergunta Beleza, o AZK é open Vai ficar open para sempre A gente vai construir mais ferramentas em cima disso aí Vai construir inclusive um AZK server para você rodar QA e rodar stage Mas o que a minha empresa faz então? O que o Azuki? Onde o Azuki ganha dinheiro já que esse negócio é aberto? O que a gente está preparando é para lançar um serviço em cima do Azuki Do AZK Esse serviço a gente está chamando de DAS Deploy as a Service Qual a diferença disso para um PAS? Um PAS é um cara que você usa a API dele do jeito que ele funciona dentro do que ele tem lá Na infraestrutura que ele escolheu Um DAS é um serviço intermediário que vai pegar o AZK file e fazer o deploy para você na sua infraestrutura Então você vai se autenticar lá com AWS, com Azure, com Digital Ocean E aí o AZK vai olhar para esse arquivo Ou um arquivo extra que você construiu A ideia é que você construa um desse para cada ambiente que você tenha E aí ele pega e faz o deploy para você Dentro do mesmo conceito do que o AZK já oferece E aí a gente vai lançar isso como serviço Para a galera usar como deploy Mas você vai ter essa opção de instalar o AZK Server manualmente Para você fazer um ambiente de QA, etc Até para você botar em PROD Mas com certeza vai ser bem Bem abaixo do que a gente vai oferecer Eu queria falar um minuto Oi? Mas você já fez algum teste assim? Já, assim, quando o Azuki nasceu A gente construiu um PAS de referência Que a ideia era construir um PAS E a gente tem a ideia de como fazer isso funcionar E na época apareceu o Docker E a gente viu que assim Se a gente fizesse um PAS direto A competição era grande A gente tinha que sair num status de operação muito grande Então a gente preferiu dar um PAS para trás E uma coisa que eu via sempre como usuário de PAS É assim, o PAS te ajuda PROD, Stage para frente E Ambiente de Desenvolvimento A gente estava sempre descoberto Tem PAS aberto que eu posso rodar em Ambiente de Desenvolvimento? Tem Eu posso baixar um PAS Um clone do Heroku rodar na minha máquina Mas aí o F5DD já era Você vai ter que fazer deploy cada vez que você for rodar um Fizer uma alteração Então o fluxo de usar um PAS no Ambiente de Desenvolvimento não era bom Então a gente começou a pensar nisso Uma espécie de protopase Mas que é muito mais engajado no meu fluxo de desenvolvimento Tá faltando documentar e melhorar a parte de instalação ali Por isso que eu cancelei Tá literalmente É isso aqui que tá Se for o Darwin ele roda, senão ele fala que não tá suportado Se você colocar o Linux ali e setar algumas variáveis Ele já vai funcionar no Linux Mas aí, por exemplo, ele não faz a autoconfiguração do balanceador de carga e tal Aquilo que eu falei O azk tem nele um azk file Se eu rodar um status dentro da pasta do próprio azk Eu vou ver aqui tá lá Tá não, pra ver aí O dns e o balanceador de carga do azk rodam dentro dele mesmo Então assim, esses dois caras aqui eu ainda tenho que acertar como eles vão funcionar no Linux Porque você pode ter, por exemplo, o seguinte Quando você tem uma máquina virtual, eu posso levantar e eu gerencio ela Eu posso rodar qualquer coisa na porta 80 Então eu não preciso, o balanceador tá rodando lá dentro Eu não preciso pedir pra você desligar qualquer coisa que você tem na porta 80 Na porta 80 A mesma coisa acontece com o dns No Linux, se você estiver rodando uma patch ou um dns mask já na sua máquina Essas coisas vão conflitar E aí é um processo mais chato de configuração Mas é por isso que eu não tenho pra Linux Porque o azk foi todo feito e testado pra rodar nos dois sistemas Se eu tivesse, por exemplo, se eu configurasse o meu próprio dns mask pra resolver o dns Ou o azk funcionaria assim? Sim É assim, todo mundo pergunta por que você não colocou Cara, porque eu quero que a experiência seja uma experiência polida, sabe? Eu não quero que você chegue lá e tenha que fazer um milhão de configurações até o azk funcionar, sabe? É horrível quando você tem que fazer essas configurações pra depois descobrir se o negócio vai funcionar É pra ser simples, azk, init e azk stack Mas vai ter essas versões No Linux, você vai depender do meu docker ser configurado numa parte que você fica Você vai usar o meu docker local Não, assim, eu não vou atrapalhar nada do seu docker O azk usa um esquema de namespace que eu molei meio maluco lá E os processos dele vão estar bem separadinho lá dentro do docker E vai ter um docker separado pra ele? Não, ele vai usar o seu docker, só que assim, ele vai ficar bem separado das outras coisas Isso, eu queria dizer que, por exemplo, você roda o meu docker com sudo Toda vez com sudo, tem um usuário configurado pra ele Você vai esperar que ele, vai dizer um tipo assim Que tinha que ter um usuário configurado rodado com o seu docker O seu usuário tem que ter permissão pra executar Um usuário pra executar o docker O docker na verdade não roda com sudo, né? Ele roda um serviço como sudo E aí ele abre um socket E quem tem permissão pra escrever nesse socket Tem permissão pra usar o docker É basicamente assim que funciona o sistema de permissionamento dele Mas tem que fazer isso, de fato Bem lembrado Mais perguntas? Tem as duas formas Então, o manifesto ele já tem informação pra isso, né? Você vai usar o azk shell Você pode usar ele assim E aí você fala Eu quero um bin bash Né? Opa Ah, tô tomando uma pasta errada Né? E aqui eu poderia rodar a rake Né? Ou, no caso de ter um script que eu quero automatizar isso Em vez de fazer Esperar um shell Eu passo um comando Aqui não tem rede Eu vou usar esse exemplo O azk shell funciona muito parecido com A mesma síndrome do ssh Então, por exemplo Se eu fizer isso Um comando direto assim Eu não tenho um tti Então, pra me forçar Eu posso passar o "-t", por exemplo É uma forma de forçar esse tipo de coisa Então, ó O azk Help tá Espero que bem completinho aí Para as coisas que vocês precisarem De ajuda Mais perguntas? Fechou? É isso? Obrigado, pessoal. Valeu